Gente, boa segunda. Que segunda, gente? Boa quarta-feira, né? Hoje eu tenho trabalho, mas antes disso eu tava indo lá no canal da Dona Rúbia, né? Com meus olhos de coruja, né? Tô indo no canal de Dona Rúbia pra não falarem aí que eu tô indo em outro canal, sendo que eu não estou indo, né? Então, eu vi lá Dona Rúbia falando que ela saiu com o Tonho pra ir pra igreja. Ah, ela tá indo pra igreja agora de manhã, é? Não tá indo pra igreja mais à noite não, gente, tá vendo aí? Pelo que eu vi lá, ela tá indo de manhã pra igreja, aí passou na quitanda, comprou umas coisinhas e ela tava com 70 reais e alguns quebrados na carteira. Ela gastou lá na quitanda 20 reais e a carteira desapareceu com uns 50 reais e uns quebrados. E diz ela que procurou aqui, procurou ali, procurou no mercado, procurou até entre as mercadorias, eu que tô falando, do mercado. E não encontrou essa carteira até agora. Aí eu fico imaginando, será onde que foi parar essa carteira da Dona Rúbia, hein? Será onde que foi parar os 50 reais e as moedas? Será que tá caída dentro do carro? Será que ela perdeu dentro do mercado essa bolsinha com esse dinheiro? Que revirou o mercado de cabeça pra baixo e não achou o dinheiro aí na bolsinha, né? Será onde que foi parar? Então, ela tava falando lá que ela tem o costume de não andar com a bolsa do lado e quando ela anda com a bolsa do lado, que aí ela não costuma perder nada, mas se ela andar com a carteira ou com o guarda-chuva na mão, que ela sempre perde, esquece em algum lugar e piriri pororó e já tava lá organizando lá as coisas de Natal, que ela não gosta de deixar as coisas pra última hora. Olha, gente, hoje é 25 de setembro, ainda falta três meses para o Natal. Aí ela arruma esse trem tudo aí, essa muvuca toda, esse blá 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 tudo pro Natal. Aí quando chega no Natal, Dona Rúbia faz uma mágica e desaparece. E aparece em outro lugar, como foi feito aí no Natal, no Ano Novo, né? Que Natal até ela ainda comemorou lá com as filhas, né? Com o Tontonho. Mas no Ano Novo ela foi no mercado, comprou aquele tanto de carne, né? Acho que era picanha, né? 10 quilos de carne. Já vai fazer um ano e a gente pergunta pra Dona Rúbia e ela não responde. Dona Rúbia, aonde que foi parar os 10 quilos de carne? Será que foi pra pagar os pós compactos do Tontonho? Ou a senhora fez doação pra alguma creche, pra algum orfanato, pra alguma casa de repouso aí de idosos, né? Quem sabe, né? Mas até então, nós não sabemos, né? O que aconteceu ou se foi pago aí pra algum pó compacto, né? Até hoje nós não sabemos. Aí a Célia tá toda empolgada, mas eu tô achando que ela vai receber alguma coisa aí pra fazer mexandai de alguma marca, de algum produto aí pro Natal. E ela tá descendo o sarrafo aí no Natal, no Natal, no Natal. Tá limpando a cozinha e falando no Natal. Tá fazendo o almoço, falando no Natal. Tá aí fazendo os artesanatos dela. Agora uma coisa aí, uma dica que ela deu, que eu copiei e foi batata, foi amolar o alicate com o papel alumínio. Eu testei e deu, ó, e deu certo. Top das Galáxias. O meu alicate ficou amoladinho, então essa dica dela aí pra mim serviu. Mas vamos, gente, aí ajudar a Dona Rúbia a procurar, né, a carteira dela. Então tem aquelas brincadeiras do pré-escolar que vai fazendo o caminhãozinho assim, ó. Vamos encontrar, vamos ver aonde que está a maçã. Vamos achar o caminho onde que está a maçã. Só que aí vai ser o contrário. Vamos fazer um caminho para ver aonde está a maçã. Vamos fazer um caminho até o bolso do Tonho pra ver se a carteira está lá. É, vamos fazer esse caminho aí, né, que no pré-escolar sempre faz o caminho pra achar alguma frutinha, alguma coisa. Mas vamos fazer o caminhozinho da pré-escola pra ver se a gente acha aonde está a carteirinha de Dona Rúbia. Então, Dona Rúbia, da próxima vez a senhora pega uma bolsa, tira colo daquelas bem grandonas, das que eu gosto de usar. Eu gosto de usar a bolsa grande, chamativa. Vai chamar atenção mesmo e levo minhas buchingangas tudo lá dentro. Patão, roupa de trabalho, uma maquiagenzinha, meus documentos, minha chavezinha da caixa postal, né, porque senão qualquer hora uma amiga minha aí que é do correio pode me chamar no zap e falar que tem alguma coisa pra mim. E aí do trabalho eu já saio lá e já pego lá a minha cartinha, o meu cartãozinho lá na caixa postal. Qualquer hora dessa aí vai chegar aí um cartãozinho pra mim, uma cartinha, né, na minha caixa postal. Então, é... Então, Dona Rúbia, arruma uma bolsa bem grande, né, e fica segura assim, ó. Não solto de jeito nenhum. Então, fique com ela aqui, porque essa senhora não corre o risco de perder, né. Vai que a senhora vai pagar alguma coisa, deixa em cima do balcão, né, e a mão lisa vem e põe, né, a mão lisa da própria família. E vamos ver aí, gente, que com certeza a Dona Rúbia vai receber algum patrocínio aí, seja lá de produtos, seja aí da sadia, seja de alguma coisa aí de alimento, alguma coisa ela vai receber pra ela tá fazendo tanto mexandai do Natal, tá bom, gente, ó. Vamos ficar aí ligados aí com nossos olhos de coruja e estou me perguntando, aonde está a carteira de Dona Rúbia? Ah, deixando bem claro, é... Eu faço as minhas resenhas da Dona Rúbia, mas eu não tenho raiva da Dona Rúbia não, tá, gente? Eu faço as minhas resenhas da Dona Rúbia, porque todos aí da plataforma fazem, e eu também faço, né, porque não faço sim, mas não é porque eu tenho ódio dela não, é porque... O canal da Dona Rúbia, né, todas nós vamos lá, né, todas, não tem essa que não vai, só as que não fazem aí parte aí de canal de resenha. Mas nós que fazemos isso, vamos lá com os olhos de coruja ver os acontecimentos e fazemos nossas resenhas em cima. Isso não significa que eu tenho raiva da Dona Rúbia. Não, não tenho raiva da Dona Rúbia não. Só gosto dos conteúdos dela lá, das inverdades, das... Das coisas que a gente vê ali, né, a olho nu, né, que é muita relechaiada, né, muita relechaiada mesmo. Então, só não vê quem não quer. Então, eu vou lá, tiro os conteúdos, mas não é porque eu tiro lá os conteúdos do canal da Dona Rúbia que eu tenho que ter raiva dela, que eu tenho que ter ódio dela. Não, não tenho que ter ódio dela. Então, eu vou lá tirar os conteúdos dela, porque os conteúdos dela é bom para o nosso canal, né, e até bom para ela, porque a gente fala dela aqui, né, e ela fica aí ganhando visualização, porque o pessoal fica curioso e acaba também indo lá no canal dela. Vem no nosso, mas também vai no dela. Então, nós ganhamos com isso e ela também, né. Ganha inscrito, ganha visualização. Igual nós ganhamos inscrito, ganhamos visualização. Ah, e outra coisa. Tô aqui agradecendo os meus novos inscritos aí, gente, ó, muito obrigada aí pelo carinho. Fica aí comigo. Você que caiu aí de ultraleve, paraquedas, avião, guarda-chuva, de carrinho de mão, carrinho de mão. Então, se inscreva no canal, deixa seu like e participe aí da família Rose Franco, tá bom? Ah, e quanto os meus vídeos eu faço, mas não tem ódio, não, tá bom? Se eu não puder amar o próximo, odiar também, não. Mas eu tô aqui fazendo o meu trabalho, como todos estão aí fazendo, e não deixarei de fazer, não, tá bom? Muitos gostam, quem não gosta, já falei, não precisa vir no canal, mas quem gosta dos meus conteúdos, Fique aí comigo, e graças a vocês, eu estou alcançando o meu espaço, já consegui muita coisa aí, né, que não precisa ser dito, mas quem pensa que, ah, o canal dela é pequeno, ela não consegue nada, cuidado, que meu canal é pequeno. Então, acham que meu canal é muito pequeno, que eu não consigo alguma coisa, mas eu consigo muita coisa, mais do que muitos canais aí, que são maiores do que o meu, tá bom? Então, é nas menores embalagens que vem os melhores perfumes. Então, não é porque o meu canal é pequeno que eu não possa conseguir algo grande aí, tá bom? Talvez eu tenha aí conseguido coisas que canal aí, que é maior do que o meu, ainda não tenha conseguido, né, gente? Então, tá, ó, um beijo no coração de todos vocês, muito obrigada aí pelo carinho, e vamos ajudar a Dona Rúbia a achar a carteira dela? Será onde que tá? Será que pó compacto pegou? Será que ela perdeu mesmo no mercado? Vamos ver e vamos ajudar a Dona Rúbia aí, né, a achar a carteira dela. Vamos fazer aquele desenhinho e vamos mandar pra ela, pra ver se ela acha aí a carteira dela. Espero que ela ache, e com o dinheiro dentro, né? Então tá, gente, ó, um bom dia. Vou tomar meu café, vou organizar aqui, terminar de organizar o almoço do meu esposo e dos meus filhos, e vou trabalhar, porque o dia tá lindo e a vida é linda, só que brigar, né? Vamos nos amar. Tchau!